Oi gente aqui, oi gente que só vem aqui gamer do em vocês, você que pra gravar um vídeo de Final Threads 2 Como vocês sabem eu já gravei um Vamos lá, youtuber Pessoal, eu estou na noite 5 Eu passei uma cura pra jogar isso, eu passei a noite 3 ontem de primeira E o básico pra você, quem tá gravando um negócio, um cinto Eu vim aqui duas vezes, tá? Eu vim aqui, vocês vão encontrar o Flá Fica assim, que é da hora Mas no mesmo tempo que você levantou a câmera, o Foxy vai tá quase saindo Pessoal, eu não consegui entrar, eu não consegui de primeira, então significa que a estratégia ideal Mas eu acho que a estratégia é isso Passei a quarta noite hoje, ontem eu passei a terceira noite de primeira Como alguém morre na primeira noite? Eu não sei se não é o atenção do que eu tenho que entrar no filtro Eu estresa a gestão, ela morre Então eu não sei se não é o foda Mas eu não sei se não é o foda Já tira e volta lá na cabeça do poteco, até eu mesmo não te acorda. Ai, droga! Ai, pai! Tira! Tira! Tira, tira! Eu vou ficar aqui. E agora eu vou ficar com o bairro. Eu vou ficar aqui. Ai, droga! Eu não vou ficar aqui. O que é? Eu vou ficar aqui. Ai. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.